Olá, novos humanos e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005 e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta, ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para a comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos, todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Embora o objetivo já tenha sido atingido, sempre haverá possibilidade de ganho por muitos que ainda não atingiram a meta final que, como diz Maria, poderá ser feito até o último minuto. Que cada um sirva-se deste material e encontre sua libertação. Saudações! Tá na hora de saber! Coletânea Ivanov Honran Mikael Ivanov 8 de agosto de 2007 Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. Então, se quiserem, eu lhes aporto primeiramente a minha bênção e a minha saudação. E vamos retomar nossa troca, onde a deixamos na última vez, se quiserem. Questão! As correntes cósmicas e espiritual são idênticas? As correntes cósmicas correspondem às linhas de força que são impactadas pela ressonância entre o Intra-Terra e as irradiações planetárias, por exemplo, de outros planetas. A irradiação espiritual é criada pelos seres de luz, é além da rede magnética terrestre. São irradiações, impulsos, se preferem, que são colocados de acordo com linhas de força extremamente precisas. Essas redes de força são, obviamente, detectáveis. Questão! Na geobiologia, existiriam redes solares, além de redes sagradas? Isso é perfeitamente verdadeiro. A cada vez que há uma erupção solar, o impacto vai reportar-se ao nível da Terra. Mas a irradiação dita espiritual, tal como eu a chamei, é diferente. Ela é ligada a seres de luz que criaram uma rede específica. Isso corresponde a frequências outras que não aquelas que vocês medem. Há linhas, se querem. Aqui se vai chamar de linhas de força espirituais, que são criadas pelos seres do Intra-Terra, essencialmente, que são encarregados dessas redes, independentemente de redes magnéticas terrestres. Essas linhas de forças são destinadas a modificar, de modo estrutural e duradouro, as manifestações de vida sobre o planeta. Questão! Os crop circles têm algo a ver com isso? Os crop circles são a manifestação de seres de luz através de diferentes confederações de luz autêntica, que vêm mostrar a realidade de alguns processos. As modificações magnéticas, que são induzidas pelo próprio desenho e pelos processos que correspondem a ondas de forma, vão traduzir também um gancho dimensional. Vem-se também com isso, em alguns aspectos, modificar também os traçados da sombra e fazê-los desaparecer. É por isso que há muito numerosos crop circles ao nível dos reinos da sombra, ao nível da Inglaterra. Questão! Portanto, um dos efeitos dos crop circles seria elevar vibratoriamente a Inglaterra? Neutralizar o poder da sombra. Questão! Então, pareceria que crop circles aparecem na Europa, em especial na Suíça? Há deles também na França. Questão! Quer dizer que há um desenvolvimento nesses países? Não! Eu não disse isso. Questão! Então, de onde vem esse desenvolvimento na Europa agora? Da amplitude dimensional. Nem tudo é ligado às forças da sombra. Questão! É desejável que os homens procurem entrar em contato com os espíritos da natureza? Nem desejável, nem não desejável. É questão de atração pessoal. Os espíritos da natureza evoluem independentemente de vocês, mesmo se eles estejam em realidades que coexistem. É um caminho pessoal. Os espíritos da natureza não lhes serão de uma ajuda específica em sua evolução espiritual. Eles têm a própria evolução deles. Vocês podem, contudo, entrar em contato, em alguns casos, privilegiados com esses seres elementais. Então, pelo que me disse o Intraterra, há efetivamente correntes elétricas, cósmicas, magnéticas, eletrônicas, que são particularmente amplificadas pelo que vocês chamam de ouro monoatômico. Disseram-me que é perfeitamente possível ingerir esse ouro monoatômico. Ele pode também ser colocado diretamente sobre a pele. Mas não é certo que a frequência das células de todos os seres humanos seja capaz de deixar passar esse ouro monoatômico. Isso quer dizer que não há absorção celular constante. Se a célula não é capaz de captar a vibração e ingerir, absorver ao nível intracelular, o ouro monoatômico, ele vai degradar-se em ouro, eu diria normal, e virá alterar o funcionamento renal. Entretanto, há cristais, dizem-me, que são recobertos de ouro, cristais que são de cor azul metálico. Esses cristais têm a particularidade de colocá-los em contato com a vibração do ouro monoatômico, e, portanto, desempenhar o papel dessa antena ressoadora-amplificadora. Resso-adora-amplificadora. Questão Esse cristal, aqua, deve ser portado sobre si, ou efetivamente há, simplesmente, um protocolo a fazer? Compreenda, efetivamente, que não é uma obrigação, é uma resposta a uma questão. Vocês não vão passar com montes de amuletos em todos os bolsos, não é? Mas vocês podem fazer a experiência desse mineral recoberto de ouro. Questão Esse cristal aqua pode, igualmente, provocar efeitos secundários nefastos? Absolutamente não, porque é uma vibração. Não há a matéria. Não há, aliás, apenas o ouro monoatômico. Há também a prata monoatômica, a platina monoatômica e certo número de metais que podem apresentar-se sob essa forma monoatômica. As proposições que existem para o corpo de luz não correspondem absolutamente ao ouro monoatômico. Ele corresponde a uma mistura de ouro, de prata e de platina monoatômicos. O ouro monoatômico está mais em relação com a comunicação frequencial com outras realidades. A transmutação do DNA é ligada à platina monoatômica. Questão Como se articula a luz com os medos e os apegos? A luz está ao oposto do medo. O amor está ao oposto do medo. O amor é luz. A luz é o que não está apegado. A luz é livre. Ela difunde em todas as direções do espaço. A luz não é apego. O apego é sombra e medo. A luz participa do processo de expansão e de liberação. A luz é infinita. As regras da luz não são as mesmas em sua dimensão e em outras dimensões. Mas a característica essencial da luz é a de difundir, irradiar e, sobretudo, evitar ser contrário a qualquer noção de apego. A luz é a luz é a luz. A luz é radiação. A luz é alegria. A luz é amor. A luz é unidade. A luz é conhecimento também. Ela é tudo isso ao mesmo tempo. A partícula que vocês chamam de fóton é, ao mesmo tempo, onda e corpúsculo. Ela é portadora de uma informação por sua vibração, mas ela se desloca de maneira instantânea e está presente de maneira holográfica, em todas as direções do espaço, no mesmo instante. Essa é a característica do corpúsculo de luz. É preciso conceber a luz no sentido espiritual, como a mesma realidade. Questão. Como viver com animais, em especial gatos, sem sentir-se apegados? O problema é que, quando vocês criam laços com animais, é como com filhos. Os laços estão aí. Como suprimir os laços quando eles estão aí? Vocês não podem matá-los. É como para os filhos. Vocês não podem desembarassar-se deles. Isso faz parte de um caminho que vocês decidiram a um dado momento. Vocês são obrigados a assumir isso. O importante é fazê-lo no desapego, ou seja, ter uma afeição livre. Entretanto, é preciso, efetivamente, conceber que isso é também um peso do qual vocês não podem escapar. O gato é ligado ao apego astral, às forças astrais. Ele foi extremamente utilizado no Egito e em outras sociedades tradicionais, como o poderoso acumulador de cargas astrais, das quais vocês devem desfazer-se. O cão é mais evoluído nesse nível. Questão. É frequentemente questão, nesse momento, de uma raça dita reptiliana que teria a possibilidade de tomar a aparência humana que viria da quarta dimensão para tomar o poder sobre o homem. Isso é exato? Não há apenas uma raça, há várias delas. Elas fazem parte, ao mesmo tempo, do que foram chamados os nefilins, mas também os anunaki, que são os deuses reptilianos ilustrados, também na tradição egípcia. Eles têm sido onipresentes e lembrem-se de que aí também trata-se de uma afinidade vibratória. Se a humanidade busca um mestre, o mestre chegará para manipulá-la. Se a humanidade busca um verdadeiro mestre de luz, o mestre de luz veio. Foi Cristo. Há apenas a lei de ressonância que intervém. Enquanto vocês deixarem manipular sua essência e seu ser pelas forças da sombra, elas responderão presente. Há várias formas de sombra, mas se há sombra em você, você chama a sombra, obviamente. Os jogos da sombra são os jogos do poder. Então, essas raças fizeram apenas responder a uma grande lei de sincronia no universo e responder a ressonância. Então, é uma realidade, mas que se afasta agora. Então, caros amigos, vou abandoná-los à sua vibração. Então, continuem nesse caminho. Eu lhes aporto o meu amor, a minha bênção e digo-lhes, certamente, até breve. Fiquem bem. O novo humano. Curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada.